Fala meus queridos, tudo bem? Primeiro programa de estúdio aí, 2018, primeiro programa que eu vou responder perguntas de vocês aí, inaugurando um foco novo aí, um, como é que chama amor? Posicionamento novo aí pra vocês, se vocês gostaram me avisem aí pra eu continuar esse ano, tá bom? Vai continuar no mesmo lugar, é só o posicionamento e iluminação que tá diferente, então se você gostou me avisa aí, tá bom? Então roda a vinheta aí, vamos começar a falar meus queridos de perguntas de 2018. Vamos lá, as perguntas de hoje são após o jogo de 1x0 contra a União de Francisco Beltrão, vocês mandarem tanto no Insta quanto no Facebook, então pode acreditar que se vocês mandarem eu vou responder, tá bom? Fala meus queridos, sempre para a Pinhão, corretora de seguros, você que precisa de um seguro pra um carro mais rebaixado que o Curitiba, que tomou 3x0 do Maringá aí nesse domingo, manda mensagem pro Luiz, que o Luiz consegue um esquema bem bom pra vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta é do Rodrigo Zaleski. Não é preocupante a apatia do time no segundo tempo? Falta vontade total da pesada, tem que respeitar mais a camisa do Furacão. Eu acho que esse foi o principal problema do jogo aí desse domingo, a gente vai comentar um pouco mais na quarta-feira, mas eu achei que o time caiu demais de produção ali, muito mais pela tentativa, falta de ímpeto mesmo no segundo tempo, eu achei que o time no geral jogou muito bem, mas realmente o segundo tempo deu uma caída ali, e o time ficou meio no marasmo, fazendo o que era possível ali, não forçando muito. Eu concordo um pouco com você, eu não acho que é falta de respeito, eu acho que falta um pouco mais de conversa com a Piazada, a Piazada tá mandando bem no Paranaense até agora, né? Independente da... que a gente perdeu pro Rio Branco nos pênaltis, os pênaltis não perderam nenhuma, ainda a gente já passou muito mais vergonha aí com o Sub-23, não preciso nem falar pra vocês que os últimos anos aí a gente teve várias vergonhas aí, né? Segunda pergunta é do PC Gouveia. Vale a pena insistir nesse campeonato até onde já se sabe quem é o adversário da final? Pra mim já encerrou o Ruralzão 2018. Cara, eu não entendi muito bem porque a gente ganhou do Coxa o jogo que a gente jogou com o Coxa, então eu não sei se você diz por ser uma atletiva, primeiro que é isso, e segundo que eu acho que o Atlético não tá insistindo no Rural, eu acho que o Atlético tá jogando do mesmo jeito, os jogadores que tão jogando no Paranaense não tão jogando no time principal, enquanto estiverem jogando no Paranaense não vão jogar no time principal, se jogarem no time principal não vão jogar no Paranaense, que é o caso do Zé Ivaldo, do Renan Lodi, que subiram e não jogaram a última partida, então eu acho que nem o Atlético tá insistindo nesse campeonato e nem a gente precisa ter medo de jogar com o Coxa, porque esse time já ganhou do Curitiba esse ano aí, esse mesmo time, foi o time principal deles, beleza? É a última pergunta do Instagram, o Dude Duardo, eu imagino que teu nome seja Duardo. Por que a torcida do Atlético tá tão chata? O time perde, os caras reclamam, o time ganha, os caras reclamam, será que isso é resultado de alguma política da diretoria? Cara, eu acho que a torcida do Atlético tá chata mesmo, eu não sei se é por causa da diretoria, eu acho que tem muito sobre a diretoria, mas o cara tá um chato mesmo. Eu já falei aqui no Fala Meus Queridos, num programa que tem a teoria de que não é os caras que tão mais corneta, é que tem menos gente pra abafar a corneta dos caras, então tem essa teoria aí, mas os caras tão chatos mesmo, eu também tô sentindo isso, a Thaís até comentou no último jogo que tinha um cara muito chato atrás da gente no último jogo, o cara vaiava tudo, nesse último jogo contra a União, o time ganhando, a torcida vaiando, eu acho que são as duas coisas, os caras tão mais chatos e tem menos gente pra fazer festa e abafar os caras que tão chatos mesmo. Espero que isso mude pro Paranaense aí no decorrer, e principalmente no Brasileiro, com o time principal. A gente tem que sempre apoiar o time aí, por mais que às vezes seja difícil, né? E a última pergunta veio do Facebook, do Gabriel Cardoso. Gostou dos quatro do principal que vieram pros aspirantes? Ou acho que deveríamos mais dar chance pros moleques da base? E o que tá achando dessa invencibilidade nossa? Cara, eu acho que os Piaques subiram, eu acho que foi 100% certo, eu acho que a gente tava até pedindo, se vocês acompanham todos os vídeos da Atletas TV, tanto meus vídeos, vídeos das meninas, vídeos de quarta-feira, todo mundo tava pedindo pro, principalmente o Matheus Anjos subir, porque ele não tava sendo utilizado, aí é um Piaque tem bola pra caramba, é Marcinho, é uma ótima possibilidade também pro time, Ribamar que desceu e não jogou, mas precisa jogar mais jogos, eu sempre falo que a centroavância é a posição da insistência, eu acho que tem que deixar ele jogar, eu acho que vai dar boa, eu acho que vai melhorar, principalmente com o Matheus Anjos, vai melhorar 200% ele e o João Pedro, que já deram resultado no último jogo, vai melhorar muito, e eu fiquei feliz com essas descidas aí, eu acho que é bom pra eles, e é bom pro Atlético também, pra gente ver uma graça aí, nesses jogos do Paranaense, que normalmente são difíceis de ver, né, a gente não pode falar que são maravilhosos, porque não são. É isso então galera, semana que vem, talvez eu grave no jogo de sábado, ou talvez eu grave depois do nosso evento, que a gente vai ter em prol do Ziquita, aí eu vou definir ainda, vocês me digam até o que vocês preferem, preferem que eu grave no jogo, ou vocês querem que eu grave no evento, que daí a possibilidade de vencer, eu faço a vontade de vocês, tá bom? Então, dia 11 de março, domingo, lá no Centro Esportivo Fontana, a gente vai ter o Ziquita Day, a gente vai fazer um futebol lá, vai ter coisa pra comer, vai ter mais uma festa pra gente se encontrar, e honrar o nome do Ziquita, e tudo que você gastar, tudo que você consumir nessa festa, todo o líquido vai pro Ziquita, então isso é muito importante, é uma possibilidade de você conversar com a gente, tá lá, jogar uma bola talvez, e ajudar o Ziquita, a gente também tá vendendo essa camiseta aqui, ó, deve dar pra ver aí, essa camiseta tá pra vender aí na chute.com.br, e a gente vai levar as camisetas que sobrarem também pra vender no domingo, R$ 49,90, 20% da renda dessa camiseta aqui, que é praticamente toda a grana que a gente ganha em cima, vai pro Ziquita também, e isso, você consegue uma camiseta que a gente já tava vendendo, que é uma camiseta bonita, eu uso nos programas, eu uso sempre aí, e você ajuda o Ziquita no tratamento dele, depois que ele teve o AVC no ano passado, beleza galera? Até semana que vem, fiquem com Deus, e tchau, tchau. É isso então galera, lembrando sempre pra você compartilhar o nosso programa, dar like no nosso Facebook, e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Apoie quem nos apoia os patrocinadores atuais, e você que quer apoiar a Threads TV, entre conosco pelo e-mail e pelo telefone aqui embaixo. E aí, e aí, e aí, e aí,